Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários do Estado, Sr. Ministro, o PREVPAP continua sem fim à vista. O Governo recusa-se a validar os poucos parceiros favoráveis, cerca de 50, na área da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e mais algumas dezenas na área da Educação, que ainda esperam e desesperam pela homologação indispensável à abertura dos concursos de regularização. De acordo com a lei do PREVPAP, os concursos deveriam ter tido lugar para todos os requerentes até 31 de janeiro de 2018, só que isto não foi cumprido para estes trabalhadores, nomeadamente do Superior, que tiveram parceiros favoráveis homologados, havendo ainda, 3 anos e meio depois dessa data, muitos que aguardam a abertura dos respectivos concursos. Também no Ensino Básico e Secundário, há professores contratados como técnicos especializados, há anos a exercer atividade em escolas públicas, que viram deferido e homologado o requerimento que apresentaram no âmbito do PREVPAP. Encontram-se neste grupo diversos docentes de teatro e expressão dramática, de outras áreas artísticas e profissionais também, que foram contratados como técnicos especializados quando exercem efetivamente funções docentes nas escolas. Contudo, apesar da homologação dos requerimentos apresentados, aguardam há cerca de um ano e meio que se concretizem os procedimentos indispensáveis à regularização do vínculo laboral, designadamente à abertura dos concursos. Sr. Ministro, acumulam-se atrasos em cima de atrasos que têm levado a graves prejuízos da vida profissional, pessoal, familiar daqueles trabalhadores que aguardam, em muitos casos, há mais de um ano, a homologação completa dos respectivos pareceres, sem a qual, note-se, não podem sequer recorrer à norma de proteção prevista na Lei. Estão com uma mão à frente e uma mão atrás. Sabe-se que estas homologações estão há muitos meses apenas dependentes da assinatura do Sr. Ministro das Finanças. E longe vão os prazos da resolução do Conselho de Ministros, nomeadamente a nº 52 de 2020, que foi publicada em 1 de julho do ano passado e que lhe atribuía 5 dias úteis para realizar as tais homologações. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que nós perguntamos é, precisamente, quando vão ser cabalmente respeitadas as decisões tomadas pelas Comissões Bipartidas de Avaliação, quando vão estes trabalhadores ter os seus vínculos finalmente regularizados e quando vão ser abertos os concursos para que isso seja uma realidade. Muito obrigada. Obrigado.